Já foi o tempo que a energia solar era coisa de mansão, viu? Uma pesquisa realizada por um portal de empresas do setor mostrou que a população da classe C é a que mais procura esse tipo de equipamento. E o motivo é bem simples. O investimento se paga rapidinho, já que a economia na conta de energia elétrica é muito grande. Um doce para quem adivinhar o que Dona Meire faz. Bolos. Bolos lindos e falsos. Feitos de isopor e enfeitados caprichosamente com massa de biscuit. São tantos que tomam conta praticamente da casa toda. Mas bolos assim nem gastam energia, não é não? Só que ela não faz apenas bolos cenográficos. Dona Meire também é uma confeiteira de mão cheia. Mas ué, cadê os bolos assando no forno? Ou umzinho para a gente comer? Digo, mostrar? Bom, se você sentiu falta dos andares deliciosos de massa, é porque a nossa confeiteira tem todo um esquema para começar a prepará-los. Só com o ar-condicionado na cozinha e todas as três geladeiras trincando. Com esse nosso calor, os chocolates derretem, né? E sem contar a gente também que transpira bastante. Então você tem que viver de toca na cabeça. Então, se você não tiver um ar aqui, eu não aguento, né? Então tem que deixar. E por isso, para mim, foi muito importante colocar um ar na cozinha. Opa, mas espera aí. Tudo isso funcionando junto deve pesar na conta de energia. A gente desembolsava entre 500 a 700 por mês de energia. E isso que eu tenho já o aquecedor solar para chuveiro e torneira da cozinha, né? Aí meu esposo vendo tudo isso, falou, ah, vamos procurar um recurso melhor aqui, porque é a coisa que está ficando muito feia de energia. O segredo de tanta economia está no telhado da casa. Placas que podem transformar a energia do sol em calor ou eletricidade. Aqui a energia do sol é convertida diretamente em eletricidade. Hoje uma família que gasta em torno de 400 reais, ela pode entrar numa linha de financiamento em que a parcela vai ficar muito próxima ao valor da conta. Então ela consegue substituir o valor da conta pela parcela, de forma que ela paga um investimento de 4 a 5 anos. É a energia que vem do alto, mas que não está tão distante assim da realidade brasileira. É o que diz a pesquisa realizada pelo Portal Solar, que reúne empresas do setor e apontou que a população com renda média de quase 3 mil reais é o grupo que mais tem procurado esse tipo de equipamento. E o motivo é simples. Hoje a nossa região é a mais favorável de todo o estado de São Paulo para a geração de energia. Nos últimos três anos a energia elétrica subiu 60%, o que fez a popularização do valor dos equipamentos para a geração de energia solar disparar e teve impacto direto no polo de energia em Benigui. A cidade conta com cinco empresas no ramo. E diante do aumento da procura pelos painéis solares, o que não vai faltar é energia para movimentar o negócio. O consumidor se empoderou em produzir a própria energia e todo o sistema é monitorado. Então você tem uma economia garantida, um retorno de investimento garantido porque você tem o monitoramento da sua usina solar na palma da mão, no seu celular ou no seu computador.